Ae rave das favelas, brabo de verdade em, brabo de verdade em, segura que é naquele pique, esse é o DJ Vinicius Vai, vai, vai É putaria que elas gostam, putaria eu mando É putaria que elas gostam, putaria eu mando Vem jogar nessa xerreca, que eu vou empurrando Minha piroca se amarra, evita moceiras, eu tomo chocada Minha piroca se amarra, evita moceiras, eu tomo chocada Segura que é naquele piquê Esse é o de Zé Vinicente Joga xerre, joga xerre, joga xerreca no chão, peteleção Joga xerre, joga xerreca no chão, peteleção Joga xerre, joga xerre, joga xerreca no chão Joga xerre, joga xerre, joga xerreca no chão Vai, vai, vai É putaria que elas gostam, putaria eu mando Vem joga nessa xerreca que eu vou empurrando Vem joga nessa xerreca que eu vou empurrando Minha piroca se amarra, evita a buceira se eu não machucada Segura que é naquele pique, esse a gente é vinibente Minha piroca se amarra, evita a buceira se eu não machucada Minha piroca se amarra, evita a buceira se eu não machucada Obrigado.